Qual a diferença entre se quer tudo junto e se quer escrito de forma separada? Bem, se quer tudo junto é um advérbio e ele pode ser substituído, sem mudar o sentido, pela expressão ao menos. Já se quer separado é a junção da partícula se conforme o conjugado do verbo querer e pode ser substituído por quer. Na frase, ele nem ao menos olhou para trás, encaixou direitinho, logo é se quer tudo junto. Quer entender melhor? Pesquise mais. Então, neste caso, é o se quer separado. Ela não veio nem ao menos avisou, encaixou direitinho. Então, neste caso, é o se quer tudo junto. Quer entrar? Fique à vontade. Então, encaixou direitinho. Então, neste caso, é o se quer separado. Notaram? Se quer tudo junto é um advérbio e pode ser substituído por ao menos. E se quer separado pode ser substituído por quer. Interessante, né? Salva e compartilha com os amigos.